Olha aqui galera, depois vamos ver o resultado, após seis anos de uso galera, no moçada não tem que lavar o cofrinho do carro não galera, sempre não, vez em quando na vida, ok? Vamos lá, deixa aí, ok? Vamos junto, vamos deixar aqui o Lava Rápido. E muito bem galera, pois é galera, primeira vez. Olá moçada bonita, galerinha bonita, moçada em primeiro lugar um beijo, um abraço bem gostoso para todo mundo, em primeiro lugar eu quero pedir desculpa que hoje subi um vídeo galera, deu direitos autorais, tentei arrumar, mas não consegui, então preferi remover o vídeo e como eu estava fazendo esse vídeo aqui hoje, gente, aí outra coisa, se você é a primeira vez que está navegando aqui pelo Youtube, Caio diretamente aqui no canal Mãos, na garagem, se gostar do conteúdo, simples, mas legal, caio no lugar certo, galerinha. Pois é, se você, vai lá, se inscreve, deixa aquele joinha, porque toda vez quando eu subir um vídeo, a primeira coisa que vai acontecer, e o Youtube mandou uma notificação para você, e se você assistir e gostar, deixar aquele joinha, um comentário, vou saber para onde você anda, vou saber quem é você, vou ficar feliz para caramba em ter você como meu inscrito, ok? Vai lá, se inscreve, dá essa moral, dá essa força para mim, eu sou o Oscar, moçada, Oscar do canal Mãos na Garage, ok? Gente, pois é, após seis anos que eu tenho esse carro aqui, deixei para lavar esse carro hoje, então eu ia fazer, eu vou mostrar o motor para vocês, galerinha, como ficou, após seis anos de uso, e moro no litoral, galerinha, moro no litoral, você vê, tem aquele tal, quem cuida tem, moçada, Pois é, é bom cuidar do que tem, seis anos que eu tenho esse carro, porra, tá novo mesmo, tá, eu tenho um, eu sou o único dono, sou, eu conheço bem do carro, eu conheço, então, eu quero trocar de carro, eu quero, mas não quero, porque eu tenho medo, tudo muito caro, e esse carro é meu, eu sou o único dono, ok? Tá novo, galerinha, porra, mas eu quero comprar um carro para o canal, para fazer o projeto, tô procurando, não é fácil não, galera, tô procurando mesmo, Porra, que era moral de vocês aí, tô procurando o carro para fazer o projeto para o canal, pois é, vamos ver como é que ficou o cofrinho desse carro aqui, galera, vamos lá, pois é, queria mandar beijo para vocês, mas eu estou com tanta raiva hoje, não com raiva de ninguém, com raiva de mim mesmo, e ter removido o vídeo, galera, então eu não vou mandar beijo para ninguém, mas continue, beijo, até esse beijo que eu estou mandando aqui, é para todo mundo mesmo, de coração e de alma, galera, onde você estiver, sinta-se beijado com muito amor mesmo, tá bom? Então, vai, vamos lá para o vídeo, vamos ver o cofrinho do carro, como é que ficou, moçada, vamos abrir o cofrinho do carro aqui, como é que ficou, pois é, após seis anos de uso, galera, ó, ó moçada, como ficou, tá vendo? Ó, nunca lavei, moçada, ó, ó, hoje sim dá para ver todos os parafusinhos certos, tá vendo? Ó, ó, que nunca foi mexido, ó, quando você for comprar um carro, você olha esses parafusos, ó, 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 galera, nunca foi mexido, tá vendo? Nunca mexeram aqui, tá vendo? Ó, ó, a tinta está lá, tudo perfeito, ó, toda vez que você for comprar um carro usado, olha isso aí, moçada, pode olhar sem medo, que a primeira coisa que um carro foi batido, eles vão trocar e sair, não é que o carro vai ficar, mas se você não quiser um carro batido, danificado, você olha isso aí, o quê? E se uma pessoa bater o carro por bem honesto com você, é bacana, isso é coisa simples, mas aí sim, é a honestidade que vale, entendeu? Ó, gente, como ficou o cofrinho do carro limpo, após seis anos de uso, quero ficar mais uns dois, três anos com esse carro aqui, mas quero comprar outro carro para fazer um projeto para o canal, esse aqui não, me deram a ideia, fiquei pensando com esse aqui, não, mas é um carro que eu quero, não quero mexer nesse carro, quero deixar ele sempre assim, original, galera, eu não quero mexer nesse carro não, ok, vou fechar aqui o capô dele, e mostrar, ó, gente, como você for fechar um capô do carro, você não precisa empurrar e bater não, só basta soltar assim, ó, ó, ele fecha sozinho, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Desse jeito, ó, galera, carro zero, tá vendo? Olha que gostoso, zerinho, zerinho. Depois de quando eu for lá, da próxima vinda, vou levar o carro, aí sim, vou fazer um vídeo lá, mostrando lá. Viu, galera? Ficou zerado o meu carro, zerado mesmo. Ó. Olha isso, só mostrando, ó, que bacana. É um videozinho curto, só mostrando. Após seis anos de uso, meu carro tá zerado, galerinha. Ó, e vou ligar o motorzinho dele aqui pra vocês verem, ó, como ficou aqui. Tirei a chave. Gente, senta a potência desse motor aqui, ó, ó. Ele enche o motor aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Você sabe, lembra daquele New Beatles que eu mostrei pra vocês naquele dia? Ele é blindado. Eu tinha esquecido de falar, é blindado aquele carro, galerinha. Você viu como que é tão pequeno, mas é blindado. É 2.0, é um carro pesado, é. Mas ele falava pra mim que ele é blindado. A própria dona falou que ele é blindado. E eu tinha percebido já que ele tava com os vidros abertos, ok? Ó, ele tá aqui, ó. Deixa eu virar a câmera pra você. Ó. Tá vendo? Tá aqui ainda. Pois é, galerinha, blindado ele. Lindo. A mulher era da pira mesmo, está aí. Fala a verdade. Ó. Acabamento dele, dele até chupa. Tem uma florzinha rosa ali. Lindo, lindo, lindo. A mulher era da pira desse carro. Gente, vocês sabem que isso aqui, esse carro aqui, é o cartão... É o... É o cartão de entrada da Volkswagen. Pois é. Do jeito que eu tico entendo. É o cartão de visita pra Fiat. Gente, esse aqui é o cartão de visita pra Volkswagen, galera. Porra. Top, não é? Vai, vamos lá. Todo mundo comigo. Beijão pra todo mundo. Eu fui, moçada bonita. O vídeo é esse aí, ok? Um beijão pra todo mundo. Espero que você goste. Um vídeo simples só pra mostrar, pra falar pra vocês. Gente, quando comprar um carro novo, não lava o motor nem tão cedo. Deixa. Se for ficar dois, três anos com ele, só lave quando for vender, ok? Mas não precisa você, só se você usar o seu carro dentro do barro, da lama, mas não precisa lavar o motor do carro, galera. Você vai considerar que o seu carro vai dar menos problema, vai queimar menos coisa, fusível, essas coisinhas pequenas que o carro tem dentro, vai queimar, ok? Você vai ter um carro mais durável, mais tempo, tá bom? Um beijão pra todo mundo. Espero que goste do vídeo, galera. É um vídeo simples, mas é isso mesmo. É tentar passar alguma coisa pra... Gente, ó, como eu tô suado. Então, ó, como eu tô suado, ligado, ok? Beijão pra todo mundo. Fui, moçada, galerinha bonita. Pois é, se você... Nem vou falar mais nada. Beijão no coração de todo mundo e tamo junto, ok? Beijão, beijão, beijão. Fui, moçada, galerinha bonita. Tchau. Tamo todo mundo junto. Beijo no coração de todo mundo. Fui.